Está no ar mais um episódio do Papo Social Media M-Lab. Estou aqui com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais, e hoje vamos falar de um assunto que todo mundo quer saber, métricas para Instagram. Como é que você faz para medir e principalmente como é que você potencializa esses resultados, né Bárbara? Exatamente, Rafael. Estamos mais uma vez aqui. Já quero começar com uma pergunta que, para quem acompanha o nosso podcast, vai achar até um pouco redundante. Mas eu acho que é um bom começo. Como que a gente mostra, se nosso trabalho ali dentro das mídias sociais, mas nesse episódio vamos focar mais em Instagram. Como que eu sei se está dando certo, se não está dando certo, se eu estou num bom caminho, ou se eu não estou num bom caminho? Show me the money. Não é só sobre dinheiro, gente. Porque assim, para chegar nas vendas, a gente tem um caminho. Então a gente sempre fala sobre a jornada do cliente aqui nos episódios, no Unbound Marketing, no livro, em tudo. Porque, gente, todas as estratégias de maior sucesso são baseadas na jornada do cliente. Então, lembrando, descoberta é onde você coloca o seu perfil no radar, o seu negócio no radar. Se você é um profissional liberal, se você é um creator também, né, se coloca no radar. Depois, a segunda etapa, consideração, que é onde as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade, enxergar de fato que você tem algo a agregar na vida delas, que você tem uma possível solução para o problema que elas têm. Depois, a gente tem a etapa de conversão, que é de fato a conversão, onde a compra acontece. Onde a conversão acontece, seja para qualquer negócio, né, inclusive para ONGs. O que é a conversão para ONGs? Doador. Você conseguiu um doador novo, né? Para a política, qual que é a conversão na política? Muita gente me pergunta isso, isso é uma pegadinha. Como assim conversão para política? Não é... Eu boto. Às vezes até um doador, porque você pode doar também para uma campanha. Mas você tem um voto, mas antes do voto, você tem o quê? A pessoa participar da sua comunidade. Ela compactua com os seus valores, com os seus projetos, quer te ajudar, inclusive... Angariar pessoas. Angariar novos eleitores, né? Então ela vai ajudar, ela vai entrar na sua comunidade. Então você converteu ela para a sua comunidade, para o seu partido, sei lá o que for. E a gente tem a quarta etapa, que é a experiência própria. Que é aquele momento, então, que a pessoa que tinha uma expectativa, ela não era cliente, né, tinha uma expectativa, comprou, converteu, se tornou cliente, ou se tornou membro do partido, se tornou membro da comunidade, ou acabou de doar, está fazendo parte daquela ONG, se essa expectativa foi correspondida ou sim ou não, essa é a quarta etapa. Se as pessoas gostaram, curtiram, etc. E a gente tem a última etapa, que é a experiência compartilhada. Que é quando tudo isso foi muito bom, ou tudo isso foi muito ruim, e as pessoas compartilham a experiência que elas tiveram com a sua marca. É a experiência. Ou seja, vai além do produto ou serviço. Porque às vezes o atendimento foi ruim. E aí a pessoa vai lá e mete o pau. Ou o atendimento foi excepcional. Ou a embalagem foi tão incrível. A forma como você escreveu a cartinha em mão foi tão incrível que ela foi lá e compartilhou aquilo nos stories. E eu só citei essa jornada por quê? Porque para cada etapa dessa jornada, a gente tem métricas de controle e indicadores-chave de performance. Então, para a gente saber se o nosso trabalho está dando resultado ou não, a gente tem que entender por etapa. Porque se eu errar na primeira etapa, o resto já vai ser ruim de qualquer forma. Vai desandar. Vai desandar. Não vai ter o maior potencial. Então, você precisa olhar a primeira etapa, depois a segunda etapa e ir construindo isso. E sempre que uma etapa estiver ruim, provavelmente o problema é a etapa anterior. Então, supondo que eu fiz direito a etapa 1, que é de descoberta. Qual é, de fato, o sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho? Eu tenho um bom alcance. Eu estou conseguindo fazer Reels, tem bom alcance, porque Reels é um formato bom para a etapa descoberta, justamente porque o algoritmo foi pensado para distribuir esse conteúdo para pessoas que não seguem você. Caso o sinal social seja bom, ou seja, a retenção, nesse caso, é muito importante. E aí, já dou aqui um dado. Se você conseguir atingir pelo menos 25% de retenção em um Reels, é um dos baitas sinais que o algoritmo começa, então, a te colocar na recomendação. Likes são importantes. A gente falou isso até no episódio anterior, né? Das interações. Então, quando você tem a retenção boa, a ressonância boa, ele começa a te distribuir. Então, o que você quer naquele momento, na etapa 1? Alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro do seu público-alvo potencial, né? E aí, se você souber o seu público-alvo potencial e a quantidade de pessoas em potencial que tem no Instagram que está de acordo com o seu público, você começa a comparar. Pô, o meu Reels alcançou X pessoas. Quantas pessoas em potencial eu tenho para alcançar no Instagram que tem o perfil do meu público? 1 milhão? 200 mil? 300 mil? Supondo que sejam 200 mil pessoas. Você, então, alcançou 20 mil? Você alcançou 10%, entre aspas. Como é que você garante o alcance? Usando mídia paga. Fato. Porque aí você coloca o direcionamento certo para as pessoas certas. E é ali que você vai entender se você está fazendo um bom trabalho. Então, no caso do Reels, alcance. Retenção e alcance, né? Então, retenção é métrica de controle, o alcance e taxa de penetração é o indicador-chave. Depois, na consideração, você precisa saber a quantidade de vezes que você está aparecendo para as mesmas pessoas e se o crescimento do seu perfil está acontecendo. Porque você foi descoberto, as pessoas visitaram o seu perfil, uma das formas de você entender que você está dando resultado é se as pessoas, a partir da descoberta, elas estão te seguindo. Ou seja, elas entendendo que você tem mais valor para entregar, que você tem mais conteúdo bacana. Então, elas esperam, elas se seguem esperando mais conteúdo parecido. Então, você tem que crescer o número de seguidores e não de qualquer seguidor, mas crescer o número de seguidores e aumentar o número de vezes que você aparece para essas pessoas. Frequência. Como é que eu vejo frequência? Eu divido o número de impressões por número de contas alcançadas. Então, você vai lá entrar em contas alcançadas, você vai achar o número de impressões, que é o número de vezes que seus posts apareceram para as pessoas. Aí, você divide impressões por alcance, você sabe a frequência. Segundo a meta, se eu fizer a frequência 2 por semana, eu consigo aumentar em 95% de chance a lembrança de marca. A intenção de compra para a terceira etapa começa a aumentar junto. Bom, e aí a gente vai então para a quarta etapa que conversão. Eu vou olhar, no caso do Instagram, o número de visitas ao perfil e o número de cliques no link. Eu tenho que criar, então, uma taxa de cliques. Quantas pessoas visitaram, quantas clicaram, você consegue fazer uma taxa de cliques. O que você quer na conversão? Que as pessoas cliquem no link da Bill. Que as pessoas entrem na sua landing page, no seu e-commerce. Ali é uma das formas. Você também poderia olhar o seu Google Analytics. Quantas visitas ou sessões vieram do Instagram? E qual foi a conversão da turma que veio do Instagram? É uma forma de você ver se está dando resultado ou não o seu trabalho ali, nessa terceira etapa. Na quarta etapa, que é a experiência compartilhada. Lembra que eu comentei que são os primeiros clientes, os clientes que não eram clientes. Então, você quer olhar a qualidade daquilo que você está entregando, se elas estão gostando ou não. Então, os comentários são importantes. Polarizar os comentários, né? Se foi neutro, negativo ou positivo. Se as pessoas têm dúvidas. Quem comprou, se gostou, se não gostou. Estimular a galera a comentar, né? Estimular a comentar. Então, os comentários, o sentimento, o índice de saudabilidade da marca, nesse caso, é muito importante para que você olhe se está funcionando ou não o que você está fazendo. Obviamente que você precisa ter intencionalidade em criar conteúdos especificamente para extrair esse tipo de informação de quem é cliente, podendo, inclusive, usar a mídia paga para patrocinar certos posts para quem já é cliente, para quem acabou de se tornar cliente. Você pode pegar a lista dos recém-clientes, subir essa lista dentro do sistema de mídia e patrocinar aquele post para aquela turma, porque isso... E com o objetivo de engajamento, porque isso estimularia essa turma a engajar, para você saber a opinião deles. E temos a experiência compartilhada. Muita gente não se liga. Se você entrar nas configurações do Instagram, configurações de privacidade, lá você tem menções e marcações. Tem essa opção. Clicando em menções e marcações, você tem uma opção de habilitar a marcação automática. Então, todo mundo pode te marcar e vai aparecer automaticamente naquela sua última abinha do Instagram. E tem como também você desabilitar. Então, você tem que aprovar as marcações. Eu, geralmente, desabilito para que eu possa aprovar antes de publicar. Quando você entra nas marcações já aprovadas, vai aparecer, então, todos os posts que já foram publicados te marcando. E lá tem um filtro por data. Então, você pode colocar nos últimos 30 dias, 90 dias, ou selecionar um mês. E aí, você tem que olhar mês a mês e ir planilhando. Ó, no mês 1, eu tive 30 marcações. No mês 2, eu tive 40. No mês 3, eu tive 60. Assim, você consegue ver se está crescendo o número de marcações, o que é positivo, o que te mostra o sinal se está dando resultado ou não o seu trabalho de estimular o GC, estimular o conteúdo gerado pelo cliente. Então, aqui, já nessa primeira pergunta, gente, a gente já conseguiu matar um monte de informações que a gente queria falar nesse episódio, porque a gente falou de KPIs, etc, né? Mas, tem mais informações aí que a gente precisa entregar aqui para a turma, que não é só isso. Com certeza, com certeza. Não é só isso, mas é uma baita explicação para contextualizar a galera. Então, agora vocês já sabem quais são, em cada etapa, quais são os KPIs importantes para te guiar. E, assim, respondendo de forma resumida a pergunta, como saber se o seu trabalho está dando certo nas mídias sociais, é olhando para os dados e olhando da maneira correta para esses dados. E aí, fazendo até um parênteses no que você comentou sobre métricas de controle e indicadores-chave de performance. Na sua opinião, existe alguma regra, assim? Tipo assim, toda etapa tem que ter pelo menos X métricas de controle e o ideal é sempre um KPIs ou dois KPIs. Qual que é a sua recomendação em relação a isso? Bom, a gente tem, sim, em todas as etapas, métricas de controle e indicadores-chave de performance. Métricas de controle são os números que você tem que estar olhando o tempo todo para acelerar ou desacelerar ou para corrigir rotas, né? Então, você vai olhar, de fato, número de likes, número de comentários, quantidade de seguidores, tudo é métrica de controle. É um número absoluto. Só que esses números, eles não estão dizendo se você vai chegar onde você quer chegar. Então, para saber se você está chegando onde você quer chegar, você tem que ter um objetivo muito claro. E a gente falou aqui dos objetivos por etapa. E por isso que é importante você olhar por etapa e não ter um único objetivo na mente, ah, quero vender mais, eu quero engajar mais. Porque a maioria é assim, ou quero só crescer em número de seguidores. E isso não mostra, de fato, se você está fazendo um bom resultado ou não. Se você está dando resultado, se você está fazendo um bom trabalho ou não. Então, a gente tem que ter as métricas de controle para eu colocar mais ou tirar o pé, fazendo uma analogia com o carro. E a gente tem os indicadores-chave de performance, que invariavelmente é quando a gente pega uma ou mais métricas e cruza essas métricas com uma meta no tempo. Sabendo daquele objetivo, então, se eu quero alcançar mais pessoas, então o número de views é uma métrica. Mas, quando eu cruzo o número de views ou de alcance do post com o público-alvo potencial, eu gero uma taxa. Poxa, alcancei 20 mil pessoas e o meu público-alvo potencial são de 200 mil, então eu tenho 10% de taxa de penetração. Veja que eu cruzei duas informações aqui, que são duas métricas, e criei um indicador-chave. Mas ele ainda não é um indicador-chave de performance. Ele é um indicador-chave, mas ainda não de performance. Para ele se tornar um indicador-chave de performance, eu tenho que colocar uma meta no tempo. Ah, 10%, mas eu quero chegar a 20% no final do mês. Eu quero conseguir no final do mês olhar o alcance total do meu perfil e número de pessoas e ver quanto, de fato, isso representa no tamanho do público-alvo potencial. Então, eu quero chegar no final do mês em 30 dias com 20%. Ótimo. Então, agora sim, você tem um indicador-chave de performance. Dá para você saber se você está perto ou longe de atingir a meta. E se você estiver longe, você começa a tomar decisões agora. Ou seja, você não deixa passar os 30 dias para ver que não funcionou, o leite já derramou e não tem como corrigir mais a rota. Exato. Rafa, nossa, essa semana rolou uma coisa assim que foi uma experiência muito bacana no time. A gente estava dando uma olhada na nossa meta de leads. O time de Sochi trabalha com uma meta de leads e a gente sabe que fevereiro costuma não ser um mês muito bom, que é um mês um pouco mais curto, tem carnaval, as pessoas ficam mais fora das mídias sociais e tal. E a gente viu ali que provavelmente a gente não bateria a nossa meta deste mês. E aí, o que a gente fez? Não, vamos olhar para o que a gente já tem de conteúdo e com base nas métricas de controle, como que a gente consegue potencializar algum desses conteúdos ou de repente reformular esses conteúdos que foram bem no passado para a gente mexer esse ponteiro. Então, duas coisas que a gente fez foi pegar um post que a gente achava que tinha um feat muito legal com o story e aí criar uma sequência de story com uma informação semelhante que a gente já tinha visto no feed que ele tinha rodado muito bem, mas a gente sabe que ali dentro do story é um conteúdo que é entregue para as pessoas que já seguem a gente. Mas a gente tem ali uma recorrência de seguidores que sempre estão chegando no nosso perfil e a gente falava vamos tentar por ali. Além disso, vamos patrocinar essa sequência de stories para quem não é cliente da M-Labs e aí um outro post a gente viu que ele tinha ali uma uma boa taxa de cliques e fez a mesma coisa cliques para o nosso site então assim não é não é isso que talvez faça a gente não vai conseguir garantir foi esse o caminho que o cara fez para se transformar a um lead para a M-Labs mas a gente viu no dia seguinte que a gente tinha conseguido mais leads através do Instagram story só da gente ter feito essa mudança na rota era um conteúdo que ele não estava programado depois a gente falou não vamos fazer que a gente precisa e é uma métrica de acompanhamento né você usou a palavra certa a rota então você corrigiu a rota antes de dar o problema antes de chegar no final do mês você falou assim não atingimos o número de leads não queria chegar no relatório e falar que isso imagina a gente eu falar isso para o Rafael justa causa o fato é assim gente é isso que a gente está falando aqui quando você começa a trabalhar realmente com indicadores chave de performance você não deixa a bomba estourar não deixa o lead derramar e mesmo que aconteça você tentou várias manobras ao longo do caminho você tentou corrigir a rota você calibrou o pé ou acelerou mais ou desacelerou então você está no controle de alguma forma a maioria dos profissionais só olha para os números no final do mês para fazer um relatório para entregar para o cliente aí fala hum não tinha visto isso antes o problema aconteceu eu já fui essa pessoa ano passado assim Rafa porque acho que já comentei isso aqui até em outros episódios eu sempre tive uma veia muito comunicativa e criativa e muito menos analítica né acho que a parte de análise não era meu ponto forte assim né e aí falava aquela preguicinha mas a partir do momento que eu consegui entender o quanto olhar para metas métricas de acompanhamento QPIs entender o que todos esses dados estão me falando eu consigo potencializar o que eu tenho de criativo para pensar em nossa não preciso nem pensar em novas coisas né às vezes é só adaptar como nesse caso adaptei uma coisa super legal que a gente já tinha feito a gente já tinha visto um sinal ali que foi o post do mês que tinha tido mais cliques tinha uma ressonância vamos apostar colocar um link parametrizado ali dentro do stories e ver o que acontece e inclusive no nosso time esse ano a gente começou a separar em dois momentos essas análises em conjunto então a gente faz análise ali cada um né entra um pouquinho eu particularmente como eu sou tipo viciada em ficar olhando o resultado das coisas então a gente sobe um post eu fico meio que acompanhando para ver né se até para tentar entender um pouco dessas correlações já em quanto tempo entrega mais ou entrega menos algum tipo de conteúdo de que variável que depende mas para além disso a gente estabeleceu duas vezes por mês nós vamos juntos olhar para as nossas métricas de acompanhamento e para os nossos principalmente para os nossos QPIs né primeiro todos os QPIs por cada etapa da jornada que a gente se propôs aí a cumprir atreladas as metas do nosso ano então como que a gente vai trabalhar dia 10 a gente analisa e no dia 20 porque se no dia 10 eu vejo que tem alguma coisa errada eu consigo fazer uma mudança de rota montar uma estratégia tenho até ali 10 dias para de repente contar com o time de mídia ou designer enfim para me ajudar em alguma coisa boto para girar como diz o nosso querido stone boto para girar no modo stone e no dia 20 eu olho o resultado disso se vou acompanhando mas assim a gente senta todo mundo junto ó nesses últimos 10 dias com a nossa correção de rota aqui uma semana vai nessa última semana a gente conseguiu esse resultado tá bom vamos continuar assim ou tem alguma coisa que a gente vai precisar mexer de novo né porque se a gente deixa também para olhar em um momento durante o mês por mais que seja antes do relatório às vezes você não tem tempo para pensar aplicar e ter um tempo para rodar ali né para distribuir o conteúdo e aí você fica naquela aquele sufoco então assim a melhor forma que a gente encontrou lá foi fixar duas datas por mês no caso mais ou menos ali no dia 10 e no dia 20 a gente sempre conversa para se precisar corrigir rota a gente já tem essas janelas que a gente entende que para o nosso time é o suficiente muito bom e vale recomendar então para a turma fazer por exemplo um dashboard na Dashgu para que você possa acompanhar esses indicadores em tempo real se você quiser não é tempo real porque as APIs turma o que é API? é a interface de programação oficial que o Instagram dá para a gente a API ela não dá em tempo real o dado então se alguém der um like lá não vai aparecer o mesmo like na Dashgu agora né tem um certo delay ali mas ainda assim você pode montar um dashboard e você distribui esse link do dashboard para o time para o cliente e todo mundo consegue acompanhar isso no momento que quiser obviamente que você pode olhar e reunir o time para olhar em uma determinada frequência e você colocou então ali a cada 10 dias se a gente fosse fazer uma uma sei lá para ficar mais fácil organizar uma vez por semana né porque a cada 10 dias tem uma se ela está no meio da semana dois sei lá uma vez por semana você olhar esse dashboard e todo mundo discutir se você está perto ou está longe da meta e tudo né e saber o que você pode fazer na próxima semana pode ser uma frequência mais interessante mas usem as ferramentas se você não tiver uma ferramenta que facilite esse olhar você tem que ficar sempre caçando planilhando e tal e só esse fato de você ter que planilhar vai te dar uma preguiça enorme vai achar putz vai dar trabalho e tal e você não faz você procrastina e você não enfim dá ruim exatamente e os dashboards eles são ótimos inclusive para tirar da frente aqueles jobinhos que a gente não gosta de fazer né tipo assim ou toda vez eu vou ter que apresentar para o cliente ele quer saber se está crescendo ou se está diminuindo o número de seguidores se está não tem alguns algumas métricas de acompanhamento acho que mais do que fazer isso para os QPIs mas para essas métricas de acompanhamento que são importantes a gente acompanhar mesmo né ao longo do período mas às vezes a gente entrar em cada rede social e buscar e ficar mandando isso toda semana então assim até cheguei a montar algumas opções de dashboard para exatamente sanar essa dor assim tipo alguém quer saber como que está o nosso crescimento nas mídias sociais esse dashboard aquele atualizado em praticamente tempo real já tem um compilado de todas as mídias sociais então eu consigo ter mais tempo para por exemplo parar e pensar em outras estratégias que requer mais tipo não vamos vou precisar analisar tal métrica específica porque ela vai me ajudar a atingir esse objetivo aí isso eu considero importante a gente parar e pensar mas tem algumas outras coisas até a taxa de engajamento mesmo ah se esse post foi bom eu já trabalhei em agências já trabalhei freelando também e o cliente ele fica maluco assim né ele contrata você e quer saber se está dando bom ou não o que está rolando e essa forma da Dash principalmente assim que tem inclusive o agendamento de relatório então sim eu ia comentar isso é interessante porque você pode agendar o relatório para enviar para alguém mas você pode enviar para você mesmo então você pode agendar para que uma vez por semana você receba o relatório exatamente facilita o processo porque te condiciona a olhar e isso também é legal então gente DashGoo MLabs é uma ferramenta analítica um pouco mais avançada que a própria MLabs para a galera saber a diferença né porque na MLabs a gente tem dados também só que os dados que estão na MLabs já são mastigados você não pode customizar não pode mexer e tal na DashGoo você pode criar do jeito que você quiser você adiciona gráfico de base gráfico de pizza de linha coloca as métricas que você quer monto do seu jeito com o seu logotipo inclusive monta dashboard ou relatório dá para agendar relatório dá para compartilhar o link do dashboard com alguém e eu fiquei sabendo que você tem um cupom aí para a galera né Barba tem um cupom para vocês meus queridos seguinte quem ainda não é cliente MLabs DashGoo temos um cupom de 30 dias grátis então 30 dias dá para você conectar agendar tudo e analisar pelo menos mais umas duas vezes essas métricas e não é só para conectar e deixar lá para testar mesmo então 30 dias para você testar com o cupom papo social media boa nós vamos deixar o link na descrição para quem quiser aproveitar e testar a plataforma e depois obviamente contem para a gente o que vocês acharam e se está ajudando mesmo qual dos dashboards relatórios vocês mais usam e ajudem turma a Amy Labs ou melhor a Bárbara Duarte bater a meta de leads exatamente eu tenho a meta de leads né gente então estou falando que ela está corrigindo a rota aqui já estou esperando para ver se vai dar certo gente tem mais tem algumas coisas antes da gente ir para o nosso próximo bloco eu queria só falar rapidamente sobre stories porque a gente fala aqui a gente falou no nosso episódio anterior sobre interações likes, comentários compartilhamentos e tudo tudo isso é muito legal dentro do Instagram mas e stories quando a gente fala de métricas do Instagram como medir e potencializar os resultados os stories é um mundo ali é meia parte então eles tem voltar tem avançar tem saída tem respostas e tudo e tudo que a gente já vem estudando e as pesquisas também vem mostrando que a paciência das pessoas vem diminuindo e elas estão pulando mais os stories elas têm visto menos stories em sequência e nesse momento caiu para 3.3 3.4 o número de stories em sequência entre as pessoas pularem os stories é óbvio que os stories também tem 60 segundos então 3, 4 stories em sequência são 3, 4 minutos caraca mas diminuiu bastante né? diminuiu bastante era 5 a 6 sei lá uns 2 anos atrás e agora a gente está com 3 a 4 por quê? porque cada vez mais as pessoas estão olhando o Reels estão olhando o canal de transmissão agora então dentro do próprio Instagram a gente tem uma canibalização dos formatos há uma divisão da atenção das pessoas então dentro do stories o que é a métrica nos stories? então a gente tem o avançar avançar em tese pouco importa as pessoas estão avançando o que importa muito negativamente é se elas estão pulando ou se elas estão saindo o que então você deve evitar nessa situação pegar um post do seu feed e compartilhar nos stories falando assim new post temos um novo post dentro de uma sequência de 3 supondo que esse novo post esteja no meio dessa sequência o que você está querendo dessa pessoa? você está querendo que ela saia dos stories e vá para o seu feed então isso é uma ação de saída o que é negativo porque tinha mais stories na sequência pode ser bom para o seu post no feed na ideia ali a pessoa vai entrar vai dar um like por exemplo mas para o formato do Instagram é ruim opa sim e aí o que seria recomendado nessa situação que você então planejasse por isso que stories tem que ser planejado gente não dá para sair fazendo que você planejasse a sequência e colocasse isso em último na sequência se você ainda assim quiser fazer um compartilhamento do feed lá o que vale também para um stories com link externo então você pode fazer uma sequência deixe por último o stories com link externo porque senão você está pedindo para a pessoa sair ela sai e ela não vê o resto então também é saída evite de fazer isso aí a gente tem o voltar o voltar do stories é importantíssimo porque significa que a pessoa está vendo de novo um stories que ela viu aumentando a frequência e aumentando o sinal social para dentro do Instagram para o algoritmo do stories de que há tensão isso faz com que o alcance aumente a gente já fez essa correlação eu já fiz esse teste recentemente você tem mais voltar você tem um alcance muito maior eu fiz um teste assim bem propostal mesmo a gente tinha conversado sobre isso eu falei quero ver isso acontecendo na prática aí eu criei uma sequência e aí depois de algumas horas eu publiquei um outro story falando assim se você não viu a mensagem do story anterior volte porque é importante e é impressionante assim triplicou o número de não sei se vai acontecer isso com todo mundo mas pra gente triplicou o número dali em diante porque muita gente voltou pra saber que mensagem que era que eu tinha indicado então assim isso eu fiz a título de teste a gente não faz esse hackzinho pra alcançar mais pessoas eu já vi marcas que fazem isso tipo tem que voltar pra ver tal coisa eu fiz mas realmente existiu uma janela ali e aí eu pedi pra pessoa voltar o story pra conferir a pergunta e assim foi incrível façam esse teste isso é um ponto de atenção pra essa história de você entender essas métricas ali do instagram e principalmente do stories e a gente tem o KPI do stories o que é o KPI do stories é a taxa de retenção quantas pessoas começaram a assistir o primeiro da sequência e quantas pessoas chegaram até o final da sequência então 100 pessoas começaram a ver 80 chegaram até o final então você teve 80% de retenção que é o benchmark hoje no mundo hoje os top 25% perfis que mais performam nos stories consegue ter uma taxa de retenção média de 80% variando um pouco pra cima um pouco pra baixo dependendo do tamanho do perfil então a retenção ela é importantíssima só que puxa você pode ter stories ao longo do dia inteiro o que significa então que você tem que planejar o stories pra ser feito em blocos de sequência e cada sequência é uma história em si tem início, meio e fim pra você aumentar essa janela de retenção a cada bloco que você faz e fazer de repente blocos de manhã tarde e noite e não um monte de stories ali aleatóriamente não é quantidade né acho que os stories muita gente achava que pra ir bem pra ter um bom alcance é só postar muito ali não é acho que cada vez menos é quantidade né Rafa sim vamos lá para os mitos e verdades Bárbara bora lá Rafa o que você tem pra mim aí já começa com polêmica cadê aqui o re-help dos profissionais de social media o valor do trabalho de gestão de mídias sociais é intangível ah isso tá muito fácil né não dá olha aqui ó gente agora que ela puxou um emoji vou puxar um também aqui ó capelindo que é um emoji exclusivo nossa que a gente fez aqui ó homenagem a mim exatamente esse foi o meu o meu foi o cacá crying que eu pedi pra fazer gente cada um porque gente se você começa a ter a mentalidade baseada em dados e começa a olhar com mais frequência né estimulando você ter esse hábito mesmo que você envie um relatório pra você mesmo né você vai conseguir tangibilizar mais então é totalmente tangível acho que é um dos trabalhos mais fáceis de tangibilizar inclusive do que outros né então sim o valor do trabalho de gestão de mídias sociais é tangível tanto em engajamento quanto em conversão em tudo boa nós podemos mostrar o valor do nosso trabalho social media e aí vale reforçar pra que você se você é um profissional use ferramentas profissionais pare de achar que tudo tem que ser de graça porque você fica limitado ou limitada usando esse monte de ferramentas de graça que nunca te entrega tudo porque você só fica querendo usar o novo modo gratuito então se você é profissional use ferramentas profissionais e use as ferramentas certas como o Dash Google como a Memo Labs né pra você tangibilizar seu trabalho perfeito segundo o mito ou verdade o social media o social media precisa ser mais criativo do que analítico pra ser mais criativo ele tem que ser analítico eu mesmo respondo já poucos minutos atrás assim se você se baseia em dados obviamente que criatividade não precisa ter como base os dados a concepção da criação que tem muito mais a ver com repertório com experiências com você colidir coisas distintas de áreas distintas pra ser criativo inovador mas é melhor você ser criativo inovador dentro daquilo que o seu público tá te mostrando que é o caminho porque senão você cria um negócio totalmente aleatório que na sua cabeça é super legal mas que não se conecta em nada com a turma você precisa trabalhar como um profissional criativo analítico e qual que foi essa última palavra que você falou me perdi a Rafa o Bárbara eu tô ficando velha mas eu tomo ômega 3 toma olha só pra se manter mais mas não funcionou hoje a memória porque eu não sei exatamente a palavra chave lembrei lembrei tava na cabeça a gente precisa ser profissionais criativos e assertivos porque só a criatividade pela criatividade ela não funciona então a partir do momento que você usa a sua criatividade pra acertar algum objetivo que ou você ou o negócio tem aí sim você tá mostrando o potencial da sua criatividade aquela velha história que engajamento por engajamento não adianta então você pode ser super criativo em fazer um post que vai gerar engajamento porque foi super legal criativo e sei lá porém não ajudou nos objetivos de negócio não ajudou a trazer as pessoas certas você viralizou o negócio pelos motivos errados você fez um meme do gatinho sei lá o que e trouxe um monte de gente desqualificada e acontece pra caramba acontece acontece pra caramba muita gente já vem me falar putz cara eu cresci 40 mil seguidores o último que eu que eu conversei inclusive me falou isso cresci 40 mil seguidores porque eu fiz um meme e viralizou e agora como é que eu corrijo isso eu falei não corrijo tem que excluir os seguidores na mão não mas aí você aí o instagram te bloqueia é fica complicado e aí pra falar em seguidores número de seguidores Rafa a gente já desmistificou essa mas número de seguidores é a métrica mais importante pra gente falar ó meu trabalho tá tá bom olha o quanto você cresceu se fosse né se fosse tava muito fácil porque você compra seguidores faz sorteio e tal a gente consegue provar o valor do nosso trabalho muito pelo contrário óbvio que seguidores é um indicador importante é um indicador até de reputação de um negócio quando você conquista seguidores quando você você tem a plena certeza de que você não tá fazendo nada pra tentar hackear o número de seguidores ou comprar seguidores ou forçar a barra ali pra ter um número alto quando você de fato faz um bom trabalho e você consegue ver que tá crescendo o número de seguidores isso é legal pra caramba você fala caramba a galera de qualidade tá seguindo tá aumentando é um indicador de reputação porque você tá crescendo o número de seguidores tá crescendo o número de clientes porque inevitavelmente quando você ganha seguidores de qualidade esse seguidor que ainda não é cliente um dia provavelmente se tornará cliente afinal de contas ele te seguiu porque ele já tem uma certa intenção ele já gosta da marca e quanto mais a pessoa vê os seus posts maior vai ser a lembrança de marca e a intenção de compra então inevitavelmente acontecerá uma conversão curto, médio ou longo prazo então ter seguidores é importante não é importante como o principal indicador obviamente sim, com certeza não é o principal não é o mais importante mas ele é importante quando você conquista seguidores e já que seguidores são importantes vou aproveitar pra pedir pras pessoas que estão nos ouvindo a se inscreverem no nosso canal do youtube se você tá no youtube me segue aí se você exatamente a Mlabs o Kiz também tem um canal no youtube ou seguir a gente também no spotify se você tá ouvindo a gente no spotify seguir dar as estrelinhas ali que vocês acham que a gente merece que são cinco é porque nos encontramos agora na semana que vem no próximo episódio e esse episódio finaliza sim com carinho dos nossos seguidores muito bem ajudem a gente a melhorar as nossas métricas do instagram exatamente compartilha este episódio com a turma lá coloca aí se você está assistindo ou vendo faça um print aí faça um stories me marcando marcando aqui em Mlabs também que eu vou repostar você a gente vai fazer aqui um momento repostar o IGC agradecimento e agradecimento a sua audiência até o próximo episódio valeu tchau